Om Arunachala Ramana Bhagavan concede Upadesha Em Reminiscências de Ramana por Madhavi Amal Madhavi Amal era uma devota sincera de Bhagavan. Ela é irmã de Sri K.K. Nambyar, um devoto leal de Bhagavan, que foi engenheiro-chefe das rodovias presidenciais de Madras. O marido de Madhavi Amal era um médico que tratou Bhagavan quando ele teve dor de dente. Madhavi Amal relembra como ela conquistou a iniciação de Bhagavan Gramana. Eu sabia muito bem que Bhagavan não dava nenhuma Upadesha ou iniciação formal, mas continuei pedindo por isso sempre que uma oportunidade se apresentava. Invariavelmente, Bhagavan costumava responder Quem é o Guru e quem é o Shisha? Eles não são dois. Há apenas uma realidade. Está em você e não pode ser dada nem tomada. Mas você pode ler livros para compreensão intelectual. Nota É interessante notar aqui que essa foi a resposta de Sri Ramana ao pedido de Bruton, feito em 1930, para aceitá-lo como discípulo. Volto à leitura Em 12 de março de 1934, após as orações no santuário de Matrubhuteshvara, fui ao antigo salão. Apenas o atendente Madhava Swami estava com Bhagavan. Quando fiz meu pedido habitual, Bhagavan colocou de lado o jornal que estava lendo e sentou-se em Padmasana, bastante absurdo. Então, recitei um hino de louvor ao Guru, em Telugu, e também Akashramanamalai, em Telugu, o hino sobre Arunachala de Bhagavan. Bhagavan voltou-se para Madhava Swami e disse Ela rezou para Arunachala Isso me pareceu significar que Arunachala daria a iniciação e também que Bhagavan e Arunachala não são dois. Bhagavan retomou seu estado de absorção e recebeu meu pedido persistente de Upadeja. Mas continuou sentado e móvel. Finalmente, implorei a ele Não sou uma pessoa competente para receber Upadeja? O próprio Bhagavan deveria me contar sobre isso. Mesmo que Bhagavan confirme isso, Como é que eu o adotei como meu Guru imediatamente ao ouvir falar dele? Será tudo em vão? Imediatamente, ao falar assim, encontrei uma luz brilhante emanando da face sagrada de Bhagavan E a refugência encheu todo o salão. Não pude ver o corpo de Bhagavan, mas apenas o brilho. Eu derramei lágrimas em profusão. Todo incidente poderia ter durado apenas dois segundos. Eu me prostrei a Bhagavan. Havia um sorriso em seu rosto, Mas nenhum outro movimento. Depois de um tempo, Bhagavan virou-se para mim Como se perguntasse, Você se livrou da sua mania? Sim, eu estava satisfeita. Ele então pegou um pedaço de papel, Escreveu um esloka ou verso nele E me deu dizendo, Você pode usá-lo na meditação. Este é o esloka. Eu adoro Guha, O morador da caverna do coração. O filho do protetor do universo. A pura luz da consciência além do pensamento. O manejador da arma de Gnana Shakti. E o removedor da ignorância dos devotos imaculados. E novamente Bhagavan sorriu graciosamente. Este foi um opadeixa maravilhoso, de fato. Feito por um mestre raro de se ver. Meu mestre me ensinou A grande verdade de que só existe um. O guru adequado É aquele que mostra o que é. Esta foi apenas uma demonstração prática Do ditado que diz O rosto do mestre revela Brahman. Você alcança Brahman através da graça. Burton escreve, abre aspas Em meu coração, Sei que vim como alguém que busca Assumir a posição de discípulo E que não haverá descanso para minha mente Até que eu ouça A decisão do Maharishi Fiz meu pedido De forma breve e direta Bhagavan continua a sorrir para mim Mas não diz nada Repito minha pergunta Com certa ênfase Há outra pausa prolongada Mas por fim Ele me responde Dispensando os serviços de um intérprete E se expressa diretamente em inglês O que é toda essa conversa de mestres e discípulos? Todas essas diferenças existem apenas do ponto de vista do discípulo Para aquele que realizou o verdadeiro eu Não há mestre nem discípulo Tal pessoa considera todas as pessoas Com olhos iguais Estou ligeiramente consciente de uma rejeição inicial E embora eu pressione meu pedido de outras maneiras O Maharishi se recusa a ceder nesse ponto Mas no final ele diz Você deve encontrar o mestre dentro de você Dentro de seu eu espiritual Você deve considerar o corpo dele Da mesma forma que ele mesmo considera O corpo não é o verdadeiro eu Fecha aspas A Search in Secret India Capítulo 14 Fonte Cara a Cara com Ramana Maharishi Om Namu Bhagavate Sherira Amanaya Om Namu Bhagavate Sherira Amanaya Amém